É, rapaz, não é fácil não. Eu acho que o mais difícil foi chegar nesse momento. Foi um trabalho, eu acho que de uma maneira justa, limpa, um grupo sensacional que a gente teve a felicidade de montar aqui dentro. O apoio total da diretoria, incondicional do torcedor. Então, assim, fico muito feliz de estar decidindo essa possibilidade de acesso agora. Infelizmente, a gente vai decidir fora de casa, mas eu creio que a expectativa é a mesma de todos aí, que a gente faça um grande jogo lá e consiga essa classificação e possa ter a possibilidade de concretizar o nosso trabalho aí de uma maneira justa e correta, da maneira com que todos aí aguardam, esperam, que é o acesso. Marcelo, bom dia. E, em relação à equipe, a gente viu que você perdeu o Samuel com o terceiro cartão e treinou com o Pituca. Queria ouvir de você se já é essa equipe mesmo e se for o Pituca, qual a função que ele vai fazer? Um pouco mais secuado ou vai jogar na frente como ele jogou, como você apresentou ele na Matonense? É, não, tem o retorno do Augusto, né? Então, a gente adianta o Diego ali na função que ele está acostumado a fazer, que é do meio para frente. E a gente faz uma troca de posições aí somente, né? Mas o time está definido, a saída do Samuel, a entrada do Augusto e eu adianto o Diego para fazer essa função que o Samuel estava fazendo. Marcelo, o que significa o César Gaúcho para essa decisão? Jogador que ficou mais de sete meses inativo, você apostou nele, pediu para a diretoria do Botafogo renovar o seu contrato, ele que teve muita dificuldade no oeste de Itápolis. É, rapaz, eu fico muito feliz com isso, né? Eu acho que é gratificante você ter uma pessoa do que late do César dentro de um grupo tão importante quanto esse grupo do Botafogo e a diferença que ele faz. Eu acho que numa decisão agora é um jogador importantíssimo para a gente e espero que ele possa ser feliz aí junto com seus companheiros e transmitir toda essa energia positiva que ele tem aí para o grupo e que isso tenha a possibilidade de terminar num resultado a nosso favor. Então, eu fico muito feliz, eu sou suspeito em falar do César, porque é um cara que eu admiro até pelo jeito que ele é, pela pessoa que é e a maneira como que se comporta dentro do seu grupo de trabalho. Então, espero que ele tenha um sucesso junto com seus companheiros aí e possa ter a felicidade de comemorar o acesso. E quanto que você influenciou nessa renovação do contrato por ele estar inativo durante esses sete meses? Diretamente. A gente sabia do problema que ele tinha, que era uma dificuldade muito grande, ele teve para se recuperar. São sete meses, não é fácil um jogador de trinta e poucos anos, não vamos falar a idade dele. Mas assim, e é espantoso a disposição, a força de vontade que ele tem e hoje ele representa muito bem essa camisa aí do Botafogo. E ele saiu um pouco sentindo a poxa ali, ele te preocupa, ou foi só um desconforto mesmo? Não, o César, qualquer dor para ele, para mim, não incomoda. Depois do que ele fez, a sua recuperação, ele está jogando do jeito que ele está jogando, se entregando. Para quem não sabe, o César está jogando com o tendão, um dos pontos estourou há mais de 20 dias, e ele teria que fechar esse ponto, mas teria que abrir de novo para poder fechar. E ele está jogando com aquilo ali aberto, já faz três rodadas. Ele só vai parar de... a felicidade que espero que a gente tenha depois desse jogo, ele só vai fechar esse ponto depois dessa partida. Então eu pedi para que ele pudesse ficar nesses dois últimos jogos, não fizesse porque praticamente vai ter que abrir a cirurgia de novo para poder fechar de dentro para fora. E hoje ele é o que representa melhor essa camisa do Botafogo, e eu espero que ele, com qualquer dorzinha nele, não vai ser problema não. Ô Veiga, queria que você fizesse aí, como você acha que vai ser o jogo? São Caetano precisando do resultado, da vitória, o Botafogo, um empate, garante esse acesso. Como é que você imagina que deve acontecer essa partida lá no ABC Paulista, a postura do São Caetano, e como o Botafogo treinou, o que você passou para os seus atletas para não correr essa pressão que vai ter aí do time do ABC? O time do São Caetano precisa ganhar a partida, vai ser um time que vai buscar o jogo o tempo todo. Eu acho que por estar jogando dentro de casa, ele vai acabar se oferecendo, porque não tem outro resultado a não ser a vitória. Mas não vai ser nada diferente do que foi aqui. Um time experiente, qualificado, e a gente tem que estar atento a todos os momentos para não oferecer oportunidade para o São Caetano poder fazer aquilo que ele quer, que é o resultado. Então, eu espero que os treinamentos que eu tive aí, a conversa que a gente teve em relação às alternativas e às possibilidades que vão acontecer durante o jogo, a gente possa estar preparado. Mas vai ter pressão do começo ao fim, a gente tem que estar atento a todos os momentos. E o São Caetano vai ter, então, também tem que se preocupar com o Botafogo, porque a gente não vai deixar de jogar, a gente também vai buscar o jogo. Bom, Veiga, a parte psicológica, eu acho que vai ser tão fundamental quanto a parte física e parte técnica em uma partida normal. Mas nessa daí, a psicológica, eu acho que vai influir muito. Até porque o São Caetano também joga tudo nesse jogo, e o Botafogo também vem desde o primeiro jogo até aqui buscando o calendário nacional. A parte psicológica dos seus jogadores, procurou trabalhar isso? Como que está o elenco botafoguense psicologicamente falando? Não, eu acho que está tranquilo, né? Isso aí é uma... Eu acho que é o ponto-chave dessa partida, sem dúvida nenhuma, é o momento deles. Então, espero que a gente consiga passar tranquilidade, para que eles executem bem, de uma forma inteligente, dentro do campo, e poder buscar o resultado que venha a nos dar a classificação. Então, a gente tem a possibilidade do empate, mas a gente sabe que se a gente buscar uma vitória lá, dificulta ainda mais as ações do adversário. Veiga, bom dia. Bom dia. Bom, a gente acompanhou o treino e tal, aí as bolas paradas, claro que a gente não gravou, não pôde gravar. Enfim, queria que você falasse sobre isso. Todo cuidado é pouco para uma decisão de Copa do Mundo para o Botafogo, né? Não há dúvida, são detalhes, né? A gente fez algumas alternativas ontem no treinamento, e hoje também a gente teve essa preocupação com a bola parada, porque o São Caetano vai buscar, de todas as formas, desestabilizar as ações do Botafogo, principalmente na parte defensiva. Então, a gente tem que estar atento. Eles têm muitas jogadinhas, né? De jogadas ensaiadas, de escanteio, de falta lateral, de falta frontal. Então, eu acho que cada detalhe que a gente procurou tirar e passar para o grupo é importante nesse momento, para que eles tenham o foco necessário para enfrentar essas situações dentro do jogo. Bom, está confirmado o Pituca, o lugar do Samuel que não volta. Momento também de fortalecer um pouquinho a marcação no meio-campo, né? É, também, né? O Pituca tem essa facilidade, espero que ele possa ajudar seus companheiros ali. E tem a possibilidade, na hora que a gente tiver com a posse de bola, agredir o São Caetano para tentar o gol, porque o mais importante para a gente é tentar tirar essa diferença aí, tentar aumentar a diferença para que o São Caetano tenha mais dificuldades durante a partida. Bom, Venga, até falando em cima dessa ausência do Samuel Santos, você tinha ali dois jogadores, uma jogada muito forte pelo setor direito de ataque do Botafogo. A saída do Samuel, você perde um atleta importante. A entrada do Pituca, de repente, pode repetir essa mesma atuação ofensiva com o Pituca e Augusto Ramos, o que faria Daniel e Samuel pela direita? Ou as características não permitem isso? Não, cada um tem uma característica, mas, assim, a gente ganha força naquele setor, né? Então, são dois jogadores ali que têm uma disposição muito grande em relação, principalmente, não só na marcação, mas também como chegar na frente. Então, eu acho que essas alternativas são importantes dentro do jogo, né? A gente pode ter a mesma possibilidade. Eu acho que, o que eu disse aqui, a gente não pode somente ir lá em São Caetano e ficar esperando o São Caetano jogar. A gente tem que jogar também. Então, essas alternativas pelas beiradas são importantes para o Botafogo nesse momento. E altera o posicionamento do França, do lado do França jogar ou não? Durante o jogo, a gente pode ter essa alternativa, né? De passar o França para um lado, para o outro. Eu acho que isso aí também acaba confundindo o adversário e a gente ganhando força também em cada setor ali. Vem que o Botafogo viaja agora, logo depois do almoço. Como que vai ser a programação até a partida de amanhã? Então, a gente almoça agora, a saída daqui por volta de uma hora, né? Chega lá já para a janta, né? Acredito que chega do hotel já para a janta e descansa bem para o jogo às 19 horas. Acho que toma o lanche às 4, se eu não me engano. Faz uma palestra rápida lá às 5 horas e vamos para o estádio em busca da guerra aí. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!